Em que em que e to malvadão Hoje é to dia de sorte Se o maumau te pegar Vai ser sequência de pop Aquela sentada tá na mente B B que eu podia esquecer C Certo que vou me apaixonar Vá, vai, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Hoje é teu dia de sorte, se o mau mau te pegar, vai ser sequência de plot Vem que eu tô mal fatal, hoje é teu dia de sorte, se o mau mau te pegar, vai ser sequência de plot A, ela sentada tá na mente, B, eu podia esquecer, C, certo que eu vou me apaixonar, D, vai, vai, deixa eu botar Deixa eu botar, vai, deixa eu botar, deixa eu botar O erótico vai